Eu quero saber! Ah, caraca, voltei! Agora a gente tá no mês novo, né? No mês de junho, tá vendo que o nosso cenário tá diferente, ó? De festa junina, vamos ver o nosso humoral, o que que tem? Essa semana a gente vai falar do meio ambiente Já já a tia Jéssica vai entrar nessa aula, ó Sobre o meio ambiente, sobre a nossa festa junina O dia dos namorados e a chegada do inverno, tá bom? Ó, o outro não tá indo embora e o inverno, aquele friozinho gostosinho Tá chegando, tá bom? Vamos lá, ó, pegar nossos casacos Pedir pra mamãe lavar, pra gente começar a usar, beleza? Então vamos lá! A nossa aula é de história E a gente vai falar sobre o meio ambiente Mas tia, sobre o meio ambiente é Vamos aprender sobre o meio ambiente Vamos ver lá se tem alguma figura pra tia começar a explicar Pra vocês entenderem melhor Vamos lá! O meio ambiente é o lugar onde nós moramos, né? É o nosso mundo, tá vendo? Onde aqui as criancinhas brincando É aqui que a gente vive, tá vendo? Nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, tá bom? Nós temos que preservar ele Quando vocês vêm pra sala de aula A tia Jéssica deixa vocês jogarem as coisas no chão Nós temos o quê? Uma lata de lixo, não é? Onde, ó, se joga tudo lá dentro Tudo lá dentro, não é mesmo? Isso aí! A tia, quando vocês lancham na sala Deixa jogar as coisas no chão? Não deixa! Tem que jogar onde? No lixo! Muito bem! Senão, ó, o nosso planeta fica assim Todo sujo O nosso planeta pode ficar sujo? Tem que ficar limpinho Olha só! Aqui ele tá sujo Cheio de lixo E aqui, ó, ele tá limpinho Tá vendo? Então, nós temos sempre que preservar O lugar onde a gente mora O lugar onde a gente vai Quando a gente vai na rua A gente pode jogar as coisas no chão? Também não pode E nós temos que fazer o quê? Plantar Cultivar, não é? Pra gente deixar, ó O ambiente com ar melhor Não é mesmo? Não deixar ele poluído Vamos lá! A tia Jéssica Trouxe um amigo Ah, calma aí A tia esqueceu das latinhas Tem várias latinhas espalhadas por aí Por onde a gente vai Muito longe Por aqui, por perto Onde a gente mora? Não tem Mas no shopping Lá na cidade Tem essas latinhas aqui Com as cores que nós já aprendemos, não é? Vermelho, azul, verde Laranja e amarelo, não é? Então vamos lá! Cada latinha dessa de uma cor Tem um lixo especificado pra gente jogar No lixo da nossa sala A gente joga papel Joga plástico Joga várias cores Várias coisas, não é? O daqui, não A gente joga no seu devido lugar O vermelhinho A gente só pode jogar o plástico Que é aquelas garrafinhas de água No azul a gente joga, ó O papel No verde a gente joga o vidro No laranja a gente joga, ó Os alimentos que a gente já comeu Joga lá E no amarelinho a gente joga o alumínio Tá bom? Pode jogar o papel na latinha vermelha? Não pode Tem que jogar na latinha azul, tá bom? Cada lixinho na sua latinha Beleza? Beleza, tia Agora A tia Vai contar Duas histórias pra vocês Primeiro a tia vai apresentar O João Na nossa sala tem o João, não é verdade? O João Henrique Mas esse aqui não é o João Esse aqui é o João O João Morava perto do castelo E o castelo dele era, ó Bem sujinho Tinha muita sujeira Muita, 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 muita Teve um dia que ele acordou Cansou de ver aquela sujeira Foi lá, ó E varreu tudo Então o castelo do João ficou o quê? Limpo Ele tinha um ambiente limpo Isso aí, tia Depois O João teve uma ideia Como nós temos, ó Um ambiente limpo O João foi lá E plantou Uma árvore Sabia? Ele foi lá, ó Jogou Umas sementinhas Umas sementinhas E plantou Sabe por quê? Existe aquela historinha Do João Pé de feijão Por causa disso Tá vendo? Ele, ó Plantou um pé de feijão No castelo dele E o pé de feijão dele, ó Ficou maior que o castelo dele Muito grande E ele, ó Plantou uma árvorezinha Na frente do castelo dele E era um pé de feijão Todo dia ele brincava Aqui na frente Do pé de feijão dele Beleza? Agora a tia, ó Vai contar outra história Pra vocês Hum, gostaram do pé de feijão? O mundinho Caraca Era uma vez Um mundo Olha aí o nosso mundo Que parecia Não ter fim Que vivia no espaço Ele vivia no espaço Nele moravam Muitos animais E muitas árvores Viviam muito felizes Assim, o mundinho também ficava Sempre contente Olha o mundinho contente Gostava de ouvir Música dos pássaros O som mágico Das cachoeiras De sentir o leve perfume De suas matas E doces flores E de ver os animais Brincando sem parar Nas suas terras e águas Então, o mundinho Muito amável Já foi dizendo Amigo Seja bem-vindo Você pode habitar conosco Ele agradeceu E ficou E ficou Um dia E ficou um dia De repente Chegou um outro ser Um homenzinho Todos para eles Assustados Todos olhavam para eles Assustados Pois não conhecia ele O mundinho Era muito legal Olha aqui O nosso mundinho Bem legal Ele está com cara De legal ou de triste? O mundinho Era muito legal Sempre sorria E eles os ajudavam Passaram-se alguns dias E chegaram outros homenzinhos Para morar No nosso mundinho Após alguns anos O mundinho Foi se modificando Muito Já não sorria Como antes E chorava Tristemente Os homenzinhos Cada vez mais Tomavam conta dele Invadindo suas florestas E destruindo Para construir Coisas que achavam Importantes Essas coisas Soltavam fumaças E sujavam os rios E os lagos A poluição A poluição Ia aumentando E não demorou muito E os animais Começaram a desaparecer Eles já não podiam Mais comer E nem respirar O mundinho A cada dia Chorava mais Suas lágrimas Eram tantas E tão grandes Que foram Inundando tudo Os homenzinhos Ficaram com medo E alguns Estavam se afogando E morrendo Olha lá Os homenzinhos Afogados Daí Um deles Falou para os demais Eu havia dito Para vocês Que vivendo aqui Teríamos que trabalhar Preservando Em primeiro lugar Cuidando dele O mundinho Pensou Pensou E teve Uma grande ideia Podemos ainda Nos salvar E sim E se todos Trabalharmos Para isso Assim Daquele dia em diante Todos unidos Iniciaram Um trabalho Maravilhoso Cuidar do meio ambiente É dar Harmonia Entre todos Os seres E um E o outro Continuou Não foi O que fizemos Agora estamos Sofrendo por isso Todos Arrependidos Concordaram Com ele Assim Foram pedir Desculpa Ao mundinho Pela falta De consciência Só pensaram Em si próprios E seus desejos Viu? Então O mundinho É o que? Ele É o nosso planeta Enxergaram os homens Igual a aula Que a tia deu De paisagem Era uma paisagem Natural Não era? Uma paisagem Limpinha E depois Veio a paisagem Modificada Os homens Veio Criando as casas Criando os prédios E foi Modificando E o nosso meio Foi ficando sujo Não foi? E o mundinho Foi ficando triste Não é verdade? Mas se todos nós Trabalharmos juntos Nós vamos ter Um ambiente Limpo Sem sujar Lá no caderno De vocês A tia Vai mandar Um dever Tá bom? Pra vocês fazerem Pede pra mamãe Ler com atenção Não é só pra pintar Tem um deverzinho Aí pra fazer Beleza? Hum Olha só A tia Vai mandar Pra vocês Ó Um castelo De quem? Do João Pede feijão Não é? A tia vai mandar Ó O copinho O feijãozinho E o algodão Pede pra mamãe Ajudar vocês Como é que planta Tá bom? Ó Tem um algodão Aqui dentro Vocês vão botar Vai botar o feijãozinho E jogar um pouquinho Dado Todo dia Vocês vão lá Cuidar do feijãozinho Tá bom? Vai mandar a foto pra mim Pra mim ver se o feijãozinho Vai crescer Beleza? Beleza tia Então ó Essa foi nossa aula de História Tá bom? Até o próximo vídeo